E sim, sobre esse assunto eu não estou aqui desmentindo o Binho, nem dizendo que ele está mentindo. Claro, claro. Até porque cada banda é uma empresa. É, eu estou falando por mim, que eu tenho já esse tempo todo com a parceria com os meninos. São quantos anos já de parceria com a 3? Eu acho que é uns 17 anos. Me dá. 16, 17 anos. Me dá. E eu nunca vi esse tipo de coisa não, pelo menos comigo, graças a Deus, a gente sempre jogou limpo. E eu tenho até uma admiração pelos meninos, pelo trabalho deles, que eles vêm fazendo todos esses anos. Não é à toa que até hoje está no mercado, né? É verdade. Porque se você não trabalhar com seriedade e buscando fazer as coisas mais ou menos do jeito que é para ser, não dá certo. Com certeza. Por isso que até hoje tem dado certo porque eles fazem.